Saudações meus jovens, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem. Sou o César do canal Lenamundi, e meus jovens, fenômenos que parecem desafiar as leis da natureza, intrigam a humanidade há séculos. Mas será que eles existem mesmo? Ou será que é alguma manifestação que nós mesmos conseguimos fazer com o nosso inconsciente? Mas antes de conhecermos mais esse intrigante caso, gostaria de pedir a ajuda de todos que deixem o seu like se gostou do vídeo, pois só assim iremos saber se estamos trazendo bons conteúdos para vocês. E comentem, interagimos com quase todos os comentários. Então meus jovens, sem mais delongas, vamos conhecer esse caso indo agora direto aos fatos. Atividade paranormal em um local chamado 9 de julho, família sofre com ruídos misteriosos e aparições sinistras. Uma família que reside nesse local denunciou que não consegue dormir, devido a ruídos inexplicáveis que soam durante a noite. Pedras, correntes, figuras estranhas passando em velocidades anormais que existem com certeza. Essa família denunciou para alguns meios de comunicação a existência de presença paranormal em sua casa, barulhos irritantes sem explicação e figuras que atravessam a escuridão em as paredes da casa durante a noite. Fazem parte da paisagem que, segundo eles, vivem em um fenômeno diariamente. Por esse motivo, não apenas os vizinhos interviram, mas também o pessoal da polícia. O mistério em questão ocorre na casa da família Diana Gonzalez, que vive no bairro Bilbao 2. Lá enfatizam que a presença sempre aparece às duas da manhã, sempre de maneira muito violenta. Pedras grandes jogadas com muita força voam do fundo em direção à casa. E não só uma ou duas, são várias que são atiradas. Isso ocorre até às seis da manhã. Mas essa não é a única coisa. Em várias ocasiões, eles disseram ter visto uma figura masculina, escura, com cabelo curto que se levanta, mantendo os olhos fixos, como se adivinhasse o que passa na cabeça das pessoas do local. E a princípio, o medo reinou sobre todos os membros da família. Mas a tortura deu lugar à coragem e, com isso, foram enfrentá-la. O resultado os deixou mais confusos. Depois de tentar perseguir a figura, jogando pedras, escombros, gravetos, ela começa a avançar em velocidade sobre-humana e desaparece nos arbustos. Acredite, se quiser, some como se fosse uma névoa. Porém, a família assustada ligou para o 911. Alertaram sobre o ataque, mas não conseguem encontrar a pessoa responsável. Muito menos provar que ela exista. Dois de seus filhos já sofrem as consequências. Sua filha de quatro anos sofre de vômito por causa do medo que ela sente durante a noite. O mais novo, Brian, foi apedrejado na cabeça. É um verdadeiro tormento paranormal para que essa família está passando. O que será que estava atormentando essa família? Será que era um fantasma? O que vocês acham? Deixem seus comentários para a gente que é muito importante. Você que é novo por aqui, seja bem-vindo. Espero que se inscreva e curta nossas postagens. Tratamos de casos sobrenaturais sem solução, mistérios e lendas. Se assistiu a gente até aqui, não sai sem deixar seu like. Não custa nada e ajuda muito o canal. E se gostou, compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. Um grande abraço a todos, fiquem bem e até a próxima. Tchau!